E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dr. Gamer. Sejam bem-vindos ao novo quadro aqui do canal, que é o Diário de Board. Pegou? Pegou? E a ideia aqui, cara, é uma coisa bem escrota, né? A verdade não é escrota, é uma coisa legal que eu vi no canal do Johnny's on the Table. Que depois de uma jogatina, alguma coisa assim, ele vai lá e comenta, né? O que rolou, que jogo que ele jogou, o que foi legal, o que não foi, o que aconteceu. E eu achei muito legal, cara, uma ideia assim, uma coisa de compartilhar, falar o que acontece e tal, né? E principalmente, eu sei que alguns canais, né? A maioria talvez do pessoal dos canais aí de YouTube não poderiam fazer isso. Imagina, o pessoal do Covil, cara, os caras jogam pra caramba, o Fabrício, às vezes eu tenho ele no... Eu sigo o Aftermatch no Facebook, ele posta lá a lista de quantos jogos ele jogou. E, cara, se ele for fazer isso, ele vai ficar falando assim em dias, né? Mas, no meu caso, no caso do Johnny, a gente joga menos, né? Pessoas normais, tem um emprego normal, etc. Inclusive, eu vou normalmente gravar esses vídeos no carro, indo pra casa. Tá escuro, porque aqui são cinco horas, mas já tá completamente escuro. E tá chovendo, tá... Escolhi o melhor dia pra começar a fazer isso, cara. Melhor dia. Melhor dia. E imagino que o pessoal, assim, quando eu cruzo com alguém, assim, o pessoal cruza aqui, né? Na rua, o pessoal olhando, né? Que eu tô com a luz acesa dentro do carro. Sucesso. Enfim, então, começando, cara, eu vou reportar o que eu joguei essa semana. Eu não costumo jogar muito, eu não tenho um grupo fixo, assim, pra jogar, infelizmente. A época de ouro que eu tinha acabou passando e ainda não consegui restaurar. Mas eu tô com um grupo agora jogando uma campanha de Gloomhaven. Nós estamos jogando de quatro. Ui... E... Mano, tá punk, cara. Tá punk, porque eu tô... A gente escolheu os personagens meio assim, só na cara, sabe? Olhando assim, ah, cara, esse cara aqui parece ser legal. Então, eu mesmo escolhi o Tinkerer, que ele parecia ser um cara, assim, meio rogue, meio engenheiro, sabe? Que vai construir coisa, vai construir armadilha. Mas não tem nada disso. Ele é, na verdade, o Healer. O que acabou sendo muito bom, porque eu sou um jogador mais estratégico e tal. O problema é que a gente tá levando surra. Não levando surra, né? Mas a gente jogou aí já uns... Um, dois, três, quatro, cinco, seis cenários. Dois foi rejogando, porque a gente perdeu. Dois dos nossos jogadores são primariamente jogadores de RPG. Então, e como o Gloomhaven é um dungeon crawler mais euro, Eles estão apanhando disso, dos conceitos, né? Trabalhar em equipe. Não é tão assim, você, ah, faz o que você quer e foda-se, né? Você não tem muita liberdade pra fazer o que você quer. Porque você vai, se você não pensar no grupo, se você não pensar em estratégia, você vai acabar perdendo o jogo. E mais ou menos foi isso que aconteceu. Nas vezes que a gente perdeu e nas vezes que a gente ganhou foi no perrengue. Então, nessa vez passada, a gente foi, acho que no quarto cenário. A gente foi numa floresta inox, que uma mulher lá pediu pra gente descer um camasso no pessoal Que tava supostamente roubando umas caravanas. Então... Só cortando o nego aqui no balão. Então... Então a gente tinha jogado a vez passada. Levou uma surra, cara. Um cenário que fica parecendo o bicho assim, sem parar. E a gente tem que matar cinco vezes o número de jogadores. Então tinha que matar vinte monstros. Cara, não rolou. Mas a gente acabou subindo de nível no final, né? Com a XP que ganhou, etc. Então, dessa vez a gente tava nível dois. Mas pra não forçar, porque a coisa tá russa, Eu falei, não, vamos continuar jogando a missão em nível um e só... A gente só sobe pra nível dois quando a gente se sentir confortável. E a gente jogou a missão em nível um, cara. E quase perdeu, mano. Quase perdeu. E é uma bosta, porque eu... Tem eu que tô jogando com o Tinker. Minha parceira, ela tá jogando com... O Scoundrel, que é tipo um ladrão. Ela joga bem também. Agora o casal, inclusive eu tenho que tomar cuidado pra falar, porque eles são um casal gringo. Mas a mulher de vez em quando pega pra assistir e... Aqui ela coloca as legendas automáticas do YouTube, né? Então, vou tentar usar mais gíria pra se referir a eles, né? Então, os mano... Os mano gringo... Tava lá jogando com a gente. E ela tá jogando com o Mine Teeth. E, mano, é lamentável. E o cara também... O cara é gente fina, mas ele tá jogando com o Brute. Que é tipo um tanque... Meio bárbaro, assim. E, mano, é lamentável. Os cara pulam no meio dos inimigos. Dão a cara. E aí os cara muvuca eles. E, mesmo que eu seja um healer, eu não tenho tanta carta, assim, de healer pra segurar... Todo mundo, assim. Então, eles têm que ter um controle. E, cara, é muito ruim. O uso mal de card. Então, a gente tá apanhando por conta disso. Então, tá sendo tenso. Por outro lado, acaba sendo um tanto divertido. Porque o jogo fica tenso. Fica bem difícil. E fica eu e a mulher tentando lá cobrir as cagadas dos outros. Mas a gente conseguiu vencer o cenário sem conseguir pegar o tesouro extra. Que tem um tesouro extra no cenário. Alguns cenários tem. E você consegue ver se tem ou não tem. Eu não sei o que aquele cenário vai... O que o tesouro dá. Mas a gente conseguiu bater o cenário. Todo mundo no nível 2 jogando pro cenário nível 1. Vai lá. Dessa vez, normalmente, eles vêm jogar em casa. Dessa vez, a gente foi jogar na casa deles. E aconteceu uma tragédia, cara. Uma tragédia que muitos de vocês vão chorar quando vocês ouvirem. Que é o seguinte. Eles estão com dois gatinhos novos. Inclusive, a gente foi jogar lá porque eles estavam com medo dos gatinhos ficarem sozinhos. Porque foi a noite de Guy Fawkes. Que é Bonfire Night. O pessoal solta um monte de rojão, etc. Então, eles estavam com medo dos gatos ficarem com medo. Acabou que não deu nada, cara. Os gatos estão no modo de boa. Mas lá pelas tantas, a gente não viu. Um dos gatos pegou uma das cartas de menos um do baralho do Brut. E comeu a carta, cara. Não comeu, mas arrepentou, cara. A carta tá inutilizável. Eu sei que muita gente ficaria muito chateada. Eu acabei ficando meio assim. Porque foi só uma carta de menos um. E tem um monte de reposição. Então, mas é uma bosta, cara. Aquela sensação de puta merda, velho. Minha carta. E eles ficaram tão chateados. O casal ficou, desculpa, desculpa, a carta. Eu falei, não, cara. Tá de boa, tá de boa. Mas é. Aqui já a carta. E é isso, cara. Essa foi a minha jogatina da semana. Foi uma jogatina o quê? Deu umas duas horas de jogo, no máximo. Não, deu umas duas horas de jogo. E deu... É, foi isso. Deu umas duas horas de jogo. Um pouco mais de setup. Porque sempre dá setup, né? Principalmente guardar e tirar o Gloomhaven da caixa. Apesar que tem um vídeo aqui. Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição que eu fiz o armazenando o Gloomhaven. Que eu fiz o insert pro Gloomhaven. Cara, faça. Ou compre o insert. Dá muita diferença, assim, no tempo de setup do jogo. Se você tiver tudo arrumadinho. E como é um jogo que você vai ficar botando na mesa, tirando na mesa, botando na mesa, tirando na mesa. Vale muito a pena fazer isso, tá? Agora, pra próxima. A gente tem várias opções pra onde ir. Eu não sei pra onde a gente vai querer ir. Não vou ficar falando muito assim pra não dar spoiler. Até porque o jogo vai ser lançado no Brasil. Então vai ter bastante gente que vai ter. Mas a gente tá com umas opções legais aí de cenários. E vai ser bem interessante. Fora isso, o que eu ando jogando? Eu provavelmente vou usar essa sériezinha aqui de vídeos para narrar. Vamos só entrar aqui. Pra falar sobre a campanha de RPG que eu tô jogando. Eu tô jogando toda quarta-feira. Mas essa quarta-feira eu não fui porque eu tava dodói. Toda quarta-feira, das 8 às 11 da noite, a gente joga RPG. E a cada seis meses muda a campanha que a gente tá jogando. Então, eles chamam de rotação, né? Então a rotação atual, que vai acabar agora em dezembro, a gente tá jogando Rogue Trader, que é um dos jogos do Warhammer 40K. Mas eu vou falar disso num episódio mais pra frente. A ideia é que esses vídeos sejam bem curtinhos. Só um bate-papo rápido falando do que eu joguei. E é isso daí, cara. Eu agradeço o Johnny por ter dado a ideia. E eu vou ser dez vezes mais preguiçoso que ele. Porque eu vou fazer isso aqui quando eu estiver no carro. Que fica mais simples, mais fácil. E não gasto. É tempo perdido de qualquer forma. Então, tá massa. É isso daí então, galera. Eu vou ficando por aqui. Fica aí pra vocês aquele abraço. Não esquece de dar o joinha, porque isso ajuda bastante o canal. Se não é inscrito, se inscreva. Aquele abraço. E até a próxima.